Eita, não dá Passou e foi embora Voltou Foi embora Vamos ver lá atrás Agora que tá ficando bonito Final do dia que tá ficando bonito Mas eu só peguei isso lá por causa do passarinho Foi embora Foi embora Chato Voltou Ele tava cantando O passarinho Olha, lindinho Agora você para de cantar, né? Na hora que eu tô gravando, né? Piu-piu Piu-piu Vamos ver se ele responde Tô assobiando mal Assobiando mal Ah, pouco espaço de armazenamento pro Piu Se você cantar não vou ver Oh, lindinho da mamãe, mas eu volto, fofinho, piu-piu, oh lindinho, lindezza da mamãe, agora eu posso gritar, você não cantou mesmo, né? Você não cantou pra mim? Oh, piu-piu. 25 de novembro de 2018, 100 estrelinhas, pessoal. Alguém está soltando o rojão por aí. Se meu pai estivesse vivo, hoje seria aniversário dele. Ele nasceu em 25 de novembro de 1928. Espero que esteja bem onde quer que esteja, pai. Feliz aniversário.